A paz do Senhor Jesus, é muito bom poder estar com todos vocês hoje, um novo dia, junto com a graça do Senhor. Neste novo amanhecer, trazendo a palavra de Cristo, trazendo a palavra de Deus para nós, e sim, perseverante na caminhada todos os dias, isto é muito bom. Hoje trazendo o livro de Romanos, a palavra do Senhor, capítulo 5, versículos 6 e 7. Por que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios? Por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? A palavra do Senhor aqui é grandiosa, né? E com certeza, muitas vezes, para nós entendermos a palavra do Senhor, nós temos que refletir, temos que ler várias vezes. Mas, aqui, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por todos nós. Jesus não morreu apenas por mim só, ou por aquele, aquela pessoa que fazia injustiça. Jesus Cristo morreu por todos, pelo bom e pelo ruim. Morreu pela sua nação, pelo seu povo. Jesus Cristo não mediu a quem. Jesus Cristo mediu todos e morreu por todos nós. Não importava se era bom ou ruim, se era uma pessoa que fazia as coisas boas, ou se ela fazia a maldade. Mas, claro, que aqui na palavra do Senhor, Cristo morreu por todos. Mas, aqueles que não quiseram seguir o caminho em Cristo, então vai ter a morte eterna. E aqueles que seguiram o caminho que Jesus deixou, seguiram o ensinamento que Cristo deixou para nós, então, este sim, viverá a vida eterna junto com Cristo, Deus e o Espírito Santo. Preste atenção na palavra do Senhor, porque o caminho de nossas vidas chegará a Cristo, porque Cristo julgará todos nós, os que já se foram e nós que estamos aqui também, que um dia vamos, ou, se estivermos vivos, Jesus Cristo voltar, então, sim, será julgado. E nós vamos prestar contas de tudo o que nós fizemos a Cristo, para, então, poder estarmos no reino dos céus, junto com Deus, o Espírito Santo e os anjos. A palavra do Senhor, ela é grandiosa. Vamos trazer todos os dias uma passagem para dentro do nosso coração, porque é muito importante. E eu ainda falo que o tempo está afunilando. O inimigo está furioso porque o tempo está afunilando e as pessoas estão cegas caindo na cilada do inimigo. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos agradecer, vamos, todo dia, estar firmes e fortes com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Preste atenção na palavra do Senhor. Então, hoje, neste amanhecer, Romanos, capítulo 5, 6 e 7, onde Cristo fala sobre todos e não somente a um. Deus abençoe a ti e a sua família. Amém. Aqui a inspiração da palavra. Para alguém considerar sacrificar a própria vida por outro, é preciso que muita coisa aconteça. É mais provável que alguém se arrisque a morrer por alguém que fez coisas boas e não por uma má pessoa. Mas Cristo veio e morreu por nós quando estávamos na nossa pior condição. A nossa condição pecaminosa não foi suficiente para mudar a disposição dele para conosco. Isto é verdadeiro amor e caridade. É um amor que nunca esmorrece. Aqui a palavra do Senhor, aqui falando sobre Cristo. Naquela época, vamos pensar, que naquela época, Cristo morreu pelo povo, mas deixou o caminho, o amor para todos nós. Então, Cristo não somente morreu para aquele povo da época, mas sim por nós que estamos aqui no mundo também e quem há de vir depois de nós. A palavra do Senhor é grandiosa e é viva. Então, vamos agradecer a Jesus Cristo. Oração da palavra. Senhor meu Deus, rezo para que eu nunca esqueça quem Cristo realmente é. Senhor que eu nunca cometa o erro de pensar que Ele foi um mero homem ou figura histórica. Senhor, Cristo é muito mais do que isto. Ele é o meu Salvador. Senhor, é por causa dEle que eu posso falar a Ti. Ó Deus, com liberdade e coragem, em nome do Senhor Jesus Cristo, oro. Amém. Vamos agradecer a palavra do Senhor e sim trazer para nós todos os dias. Deus abençoe a Ti grandemente e que possa sim cada dia estar mudando, porque isto é muito bom. Então, agradeça a Cristo e encontre o caminho que Jesus Cristo deixou para todos nós. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL